Olá, eu sou Eduardo Gregory, sou jornalista e você está aqui no Guara Campinas. Bom, eu falo aqui de Lisboa sobre a situação da pandemia de Covid-19. Enquanto muitos países não têm um horizonte positivo sobre o fim ou o abrandamento da pandemia de Covid-19, aqui em Portugal a gente tem colhido um pouco os frutos de um lockdown muito restrito. Então ficamos aí praticamente quatro meses presos dentro de casa e recentemente estamos em processo de desconfinamento. Então são vários processos. E graças a isso o número de casos tem caído, o número de mortes tem caído. Na última semana esse número tem variado de mortes entre uma a duas pessoas e até mesmo nenhuma pessoa. O último número divulgado de novos casos foi de 158 pessoas. Então são números muito positivos e números que têm se mantido estáveis mesmo com o desconfinamento. Se antes a gente não podia sair para nenhum lugar, nesse momento reabriram os shopping centers, reabriram restaurantes, reabriram outras lojas que estavam fechadas, também cabeleireiros, barbeiros. A atividade comercial aos poucos vem sendo ampliada. O que ainda segue fechado há muito tempo são as discotecas, que a gente chama aqui de discotecas, ou seja, as casas noturnas, mas isso realmente não tem previsão para reabrir. Apesar da vacinação ainda não estar tão rápida quanto o governo queria, mas ela tem ajudado nessa redução. E também o que tem ajudado muito é a questão da conscientização da população sobre o risco de Covid. Se eu posso evitar, por exemplo, sair e me expor, por um motivo que não seja tão justo, a gente tem essa conscientização que é melhor ficar em casa. Então essa questão da conscientização é muito importante, porque enquanto a vacinação ainda está em passos um pouco mais lentos, estar em casa e sair apenas para coisas que sejam muito importantes contribui muito para que o vírus não se propague. E é o que tem acontecido. As pessoas, mesmo com o direito de sair, não tem mais essa restrição, as pessoas têm evitado até mesmo para se precaver. Então é isso. Aqui em Portugal a gente está vivendo esse momento agora de alívio. Espero que o nosso verão seja um pouco mais seguro, onde a gente possa sair um pouco mais sem medo. Mas o que tudo indica é o que vai acontecer. Nós já tivemos uma experiência no verão passado que não foi boa, também no final do ano, que mostrou que desconfinar e sair e se encontrar muito com as pessoas foi muito prejudicial nesse momento, naquele momento, aliás. Então as pessoas estão mais conscientes sobre essa questão. Isso é muito bom, porque nos ajuda a todos. Obrigado por assistir esse vídeo e não deixe de ver as notícias aqui do Hora Campinas.